E aí galera, beleza? Eu com vocês, aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação aqui no Gacha Galera, valeu mesmo todo mundo que vem apoiando os vídeos de Gacha, eu tô muito feliz E se você puder continuar ajudando aí com o seu like, é muito importante pra eu saber que vocês querem mais episódios aqui reagindo a Gacha, beleza? E também, se for possível, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que você vai me ajudar bastante E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no botãozinho vermelho e marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo Galera, eu estou aqui hoje com uma história que vocês me pediram bastante, que é olhos de cristal E eu tô bem curiosa pra saber do que que se refere essa história, beleza? Então eu vou contar até três e nós vamos estar aí reagindo juntos Um, dois, três e começou! Ok, vamos ver Eu tô meio apreensiva, galera, olhos de cristal, tô com medo de ser alguma história triste O começo de tudo Onde tudo começou Tudo começou em uma noite, uma noite normal Mas essa noite fez Duas pessoas se conhecerem Mas nenhuma delas sabia o que iria acontecer Olhos de cristal Por que ele fez isso? Pensei que ele me amava O que aconteceu? Eita Tinha que chover sempre nos meus piores momentos Sempre Ela sempre era uma interesseira Garota, você tá bem? Aconteceu alguma coisa, menina? Eu estou bem Se você estivesse, não estaria largada no chão Para Como assim? Ele tá ajudando ela Coitado Nossa, que chuva chata Garoto Queria saber se pode me deixar na sua casa Como assim? Claro que pode Mano, essa menina é bipolar, velho Vamos logo, podemos ficar doentes nessa chuva Só agora Ok O tempo se passou Pode ficar à vontade Tem algumas roupas no quarto à esquerda Pode tomar banho no banheiro Depois do quarto à direita Qualquer coisa pode me chamar Obrigada E falar nisso Qual é o seu nome? Meu nome é Carlos Meu nome é Marina Mas pode me chamar de Mari Ah, tem algumas toalhas que você quiser usar Tá dentro do banheiro Ok, obrigada Carlos Acho que ele está um gostando do outro Espero que ela não seja igual às outras Eita Depois de um tempo Já depois do banho Você tá pronta? Depois de alguns minutos Vem logo Calma, a menina precisa de tempo para se arrumar Você que não sabe esperar Eita Tá bom, tá bom, madame A senhora precisa se acalmar A baixinha precisa se acalmar Eu não sou baixinha Você tá bem? Tô sim Só machiquei Agora que eu vi, mano Ela deixou o olho dele roxo Como assim? Toma, usa Valeu Vou tomar banho Mano, ela deu um chinelo Meu Deus, véi Vai lá o que eu posso mandar de opinião Mano Essa menina é muito bipolar, véi Depois de um tempo Pra onde você vai? Vou pra faculdade Vou ter que ficar aqui sozinha? Desculpa, pequena Eu não posso faltar hoje As portas vão estar trancadas Os seguranças estão aqui Mas eu quero ficar com você Ela me trata como se me conhecesse há anos E eu a trato como se eu conhecesse há anos Isso é muito estranho Eles conheceram alguns minutinhos atrás, mano Que bizarro isso Vem comigo Tá bom Mas só essa vez Agora eu quero sorvete Um tempo depois Nossa Ela comeu muito sorvete Cara do céu Você tá muito suja Mas eu posso sujar Ih Nossa, mano Que cara de psicopata Credo Nossa Horas depois Nossa, mano Eles tiveram tudo sujo agora Meu Deus, galera Vamos tomar banho Porque já tá ficando de noite Vou primeiro pôr Que você me sujou de sorvete Horas e alguns minutos depois Pudim Pudim É meu Pudim Toma Hã? Mano Que que foi isso? Ai também que já voltou Mano O menino tá impactado, velho Minutos depois da hora de dormir Mas o menino tá em choque Ok Mano Amor, cheguei Quem é ela, amor? O que isso tá acontecendo aqui? Que isso? Mas ele disse que era solteiro Ué? Ela tava sonhando, será? Acho que era Ela voltou a dormir Preciso pegar minha escova de dentes O que? Por que? Você tá chorando Eu te fiz alguma coisa? Nada Não houve nada Agora Nossa Eu falei isso na hora da raiva Por ter lembrado dele E lembrar que ele me fez Foi horrível a sonhar com ele Então eu coloquei a culpa no Carlos Ah Ela tá lembrando do ex dela Só que ela tá te encontrando No outro menino Que não tem nada a ver Nossa Será que ele ficou chateado? Com certeza Com certeza, minha filha Nessa hora Meu coração se encheu de lágrimas Dois e culpas Por ter culpado uma pessoa Que não tinha culpa Exatamente Marina Vai pedir desculpa pra ele Marina Meu Deus, galera Sou uma estúpida Calma Pede desculpa pra ele Que as vezes vão se ajeitar Nossa, mano Ninguém me ama Era a única palavra Que eu conseguia falar Eu só conseguia chorar Por ter feito a pessoa Que eu amo Me odiar Nossa Ela não me ama Ela me odeia Eu pensei que ela me odiava Eu pensei que ela não me amava E eu vi que ela era como as outras E eu estava vendo Que ela está me usando Nossa, mano Tudo errado Ela não te ama Ela te odeia Nossa Que dó, véi Depois disso A relação deles mudou muito Ele era grosso E ela era impaciente Ele era arrangado E ela era egoísta Nossa, véi Mas ele E mais elas Mas eles se amavam Nossa, mano Mas nenhuma falava Um para o outro Eles perderam A confiança Que tinham Um no outro Quando Se conheceram Pode me emprestar A caneta Não, vai buscar Nossa, agora Um tratava mal o outro Eu não sei o que dava em mim Para eu falar Tão grossa com ele Eu estava sendo Tão egoísta Nossa, mano Pesado Nossa E lá vai ele Buscar Eles estão fazendo Tudo errado Chega a caneta Quer saber? Não preciso de caneta mais Quando ela falava Tão grossa E tão fria comigo Meu coração Se enchia de dor Porque eu tentava Ser gentil Mesmo depois daquilo Nossa, véi Tadinhos Ela está chorando agora Quando eu ouvia Cada palavra Sendo da boca dele Meu coração Se partia no meio E eu chorava Por saber Que a pessoa Que eu amo Estava me odiando Nossa, pesado Ela sempre é egoísta Eu tento ser gentil Mas ela nunca deixa Eu tento ajudá-la Mas ela me empurra Assim como Vamos ser amigos de novo Meu coração Se enchia de raiva Quando ela falava Daquele jeito comigo Porque eu tentava ser gentil E ela é egoísta E grossa Nossa Assim como Vamos ser amigos Mano Até que um dia Ok Tomara que eles Fazem as pazes Né Eu te amo Marina Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Marina Marina Eu falo comigo Me responde Marina No hospital Meu Deus Ela foi o que? Sofreu um acidente Meus pêsames Ela não resistiu Como assim? Não resistiu? Meu coração se encheu de dor Por saber que ela morreu Me desculpe senhor Não pode ser verdade Senhor Se acalme Marina Marina Nossa Véi Tadinha Ela morreu Eu te amo Marina Mano Que triste Véi Mano Galera do céu Que triste Véi Essa história No começo Eu pensei que a história Ia ser mó feliz Que ia contar Sei lá Um romance De alguém E no final Deu nisso Meu Deus Mas pelo menos Eu aprendi né Eu espero que vocês Também tenham Entendido o recado Do vídeo Deu valor Nas pessoas Enquanto elas estão Do seu lado Enquanto elas estão Junto com você Porque ninguém sabe Do dia de amanhã Ninguém sabe O que pode acontecer Aumento Aproveite o máximo As pequenas coisas Com as pessoas Que vocês são felizes De verdade Beleza Eu não to nem Com muito pique De estar feliz Aqui nesse vídeo Porque esse vídeo Foi bem triste Na real E eu espero Que vocês tenham Entendido a história E curtido a história Beleza Então é isso Galera Eu vou ficando por aqui Se tiver qualquer história Deixem nos comentários Para me estar vendo E trazendo aqui Para vocês Beleza Mas é isso Muito obrigada Todos vocês Que vocês assistiram Até aqui E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo